Fala amigos, a gente fala sobre Black Clover e nesse vídeo vamos falar sobre uma dúvida, umas perguntas aí que ficaram após o episódio 58. Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, tem muito vídeo marido aqui de animes e mangás que você vai gostar, inclusive sai vídeo todo dia. E não esquece do like, porque o like é muito importante. E bom, após o episódio 58 de Black Clover, se... tipo, abriu um mar de dúvidas de muita gente. Inclusive é bom avisar que esse vídeo vai conter spoilers. É, vai conter muitos spoilers. Eu acredito que não vai ser conter spoilers que prejudiquem a sua experiência ao assistir os animes, né? Os episódios de Black Clover, porque não vai ser algo que vai prejudicar mesmo assim. É mais uma questão assim do fato de acontecer, sabe? É, ficou meio sem entender. Mas não vai prejudicar a sua experiência ao assistir o anime. Mas você que sabe, se você quiser assistir ou não, enfim, tô avisado, vai ter spoilers. E bom, após o episódio 58, aconteceu muitas coisas que a galera ficou uma dúvida desgraçada. E chegou alguns YouTubes aí, que... eu até cuspi. Que realmente falaram muita merda. Falaram muita merda mesmo no YouTube. Falando que o Asta já tava com a sua forma demônio desbloqueada. E que isso iria... tipo, ele já tava pronto. Eu até fiz um vídeo onde eu falo sobre isso, né? Que o Asta já... é... vai ter a sua forma desbloqueada. Mas eu não disse que o Asta já tava com a sua forma... é... demônio desbloqueada, tá ligado? Isso ainda vai acontecer mais pra frente. E daí que, depois disso, muita gente ficou com mais dúvida ainda, tá ligado? Já tava com dúvida. Agora ficou com muita dúvida mesmo. Muita gente veio até mim perguntar... Rapaz, muita gente mesmo ficou com uma dúvida desgraçada. E bom, aqui eu vou dar algumas possíveis respostas, né? Que possam acontecer, né? Que possa tá acontecendo no anime, né? No Asta com Asta. Bom, no caso, como a gente viu lá no episódio 58, a Rainha das Bruxas, ela curou o Asta. E olha só, presta atenção. Olha o nome da magia que ela utilizou. Vou até ler aqui pra vocês verem, ó. Magia de recuperação de sangue. Casulo de sangue que quebra maldições. Ou seja, é uma... Magia. Uma magia simplesmente de curar. Ela é uma magia até... Violenta, digamos assim. Já que ela... Pra ela ter conseguido curar os braços do Asta, como outras vezes que eles já tentaram curar e não conseguiram com outros médicos que também são muito bons. Ela é uma magia bem demonica. Como o próprio nome já diz, né? Maldições. E daí curou o Asta. E aquilo ali, todo mundo já pensou assim, Caraca, agora o Asta já tá com... Desbloqueou a sua forma de demônio. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu falo sobre isso, né? Que, pra quem não sabe, a Rainha das Bruxas, ela que vai possibilitar a forma de demônio do Asta. E nesse vídeo, eu falo especificamente sobre isso. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai entender muito melhor. Porque é sobre especificamente esse caso. E bom, depois que ela fez isso, O braço do Asta realmente se curou. Ele voltou mexendo seus braços. Ele até fez muitas flexões lá, como a gente viu, né? E daí que o Izutube começou a falar que não. Agora ele já tá com a sua forma já desbloqueada. Agora ele já vai virar o capítulo ali. E não é assim que funciona. Basicamente, depois daquela magia que ela utilizou, Realmente curou ele. Mas não desbloqueou o poder demoníaco que tem dentro dele. Ou seja, o Asta ainda não tá com a sua forma de demônio desbloqueada. A sua anti-magia que vai acontecer. Inclusive, eu falei nesse vídeo que eu já falei, né? Que eu recomendei pra você assistir. E sobre o acordo, né? Que vai acontecer com o Asta como demônio. Então, assiste o link que vai estar na descrição. Então, não venha, né? Falar pra essas pessoas que o Asta tá com a forma de demônio já desbloqueada. Porque não tá. Isso chega a ser um absurdo. E muita gente ficou com uma dúvida desgraçada sobre isso. Não caia nessa. O Asta ainda não tá com a sua forma desbloqueada. Pelo menos é o que eu acho. Eu não acompanho a obra original. Mas eu tenho apenas, assim, uma pequena ideia do que se passa, né? Com a obra original. E daí que essa é a possível resposta que eu dou. O Asta não está com a sua forma de demônio ainda desbloqueada. Isso vai acontecer e está próximo pra aparecer no anime. É o que eu vejo a galera falando. Eu não posso dizer, confirmando completamente que isso vai acontecer em breve. Mas é o que todo mundo que lê o hangar, lê a obra original, né? Fala. Então, não acredito nisso. Possivelmente o Asta não está com a sua forma demônio ainda. Se você tem alguma dúvida, assim como eu tenho. Porque querendo ou não, isso aqui é um vídeo que eu fiz tentando responder essas dúvidas. Pode deixar nos comentários. Vamos abrir aqui uma discussão pra gente poder conversar. Debater algumas coisas que possam estar acontecendo aqui. Muita gente não percebeu. Sei lá. Avisar todo mundo porque isso é muito chato, né? Muita gente faz vídeo aí pra ganhar visitação. Mas na verdade não sabe o que está falando. Está falando muita bosta. E isso é chato. E é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você não conheceu o canal. Acabou de conhecer. Caiu aqui de balão. Sei lá. Se inscreve no canal. Tem muito conteúdo maneiro aqui. Como eu disse. De animes e mangás. Sai vídeos de notícias. Sai vídeos de novas temporadas. Que você vai se amarrar. Então não perde essa chance. E se inscreve no canal. E não se esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Porque é muito importante. E vai me ajudar pra caramba. E é basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.